Há 95 anos nasceu uma das mais influentes cantoras do Brasil. Elisete Cardoso é a personagem da nossa linha do tempo. Elisete Cardoso nasceu perto do Morro da Mangueira, na zona norte do Rio. A Divina, como era conhecida, é considerada uma das maiores intérpretes da música brasileira. Elisete subiu ao palco pela primeira vez antes dos seis anos e teve o talento descoberto por Jacó do Bandolim. Numa festa de 15 anos, foi a primeira vez que ela cantou e quem estava presente era o Jacó do Bandolim, o Pixinguinha. E se interessaram, daí ela foi fazer um teste, se não me engano, acho que na rádio Guanabara. No Teatro Revista, recebeu elogios de Carmen Miranda e Ari Barroso. No Rancho Fundo, bem pra lá do fim do mundo Em 1958, Elisete lançou um dos discos mais emblemáticos em sua carreira, o álbum Canção do Amor Demais, com músicas de Tom Jobim e Vinícius de Moraes. O disco é considerado o marco inicial da bossa nova e teve a interpretação de João Gilberto no violão. Eu sei e você sabe, já que a vida diz assim, que nada nesse mundo levará você de mim. Em 1964, Elisete Cardoso já era uma estrela da música e foi convidada para interpretar Baquiana nº 5 de Vila Lobos nos teatros municipais do Rio e de São Paulo. A Divina chegou a ouvir comentários de que uma negra e sem estudo formal de música não poderia interpretar música erudita. Mas o poeta Vinícius de Moraes calou a crítica ao afirmar que Elisete encheu o palco com passarinhos e luar. Vai por este céu vazio de esperança Elisete foi diagnosticada com câncer em 1987 e morreu três anos depois. Segundo outro mestre, Chico Buarque, Elisete é a nossa cantora mais amada, voz de mãe, mãe de todas as cantoras do Brasil. Elisete Cardoso, a sua beleza, a beleza da sua voz, as suas interpretações, o seu repertório muito bem escolhido. Participou de festivais importantes, sempre vencendo, sempre ganhando o aplauso do público. E além do Osmar Frazão, a gente ouviu também nessa reportagem o Paulo César Valdez, que é neto da Elisete Cardoso.